Vai jogar pela esquerda no time do Estudiantes, é sábado na área, Seirai também, olha o cruzamento, a chance, gol do Estudiantes, em cima dos 20 minutos deste segundo tempo. O cruzamento, a bola que veio para a área, a finalização de pé direito, olha como o Lauro ficou no meio do caminho, e a bola batida lá de pé direito, o gol marcado pelo Pérez que acabou de entrar. Lá vem bola para a área, aí o cruzamento, o que é que sobe, o toque de cabeça, a chance, batida, entrou, gol, 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 gol do Inter. Nilmar, número 9 Todo mundo tenta Chega o Domar Pico de perna esquerda Pico de chuveira Bota pra dentro O goleiro salva a primeira Bate na trave Gustavo Neri Bate no goleiro Nilmar, bota pra dentro É gol, é gol, é gol É gol de título É gol de sul-americana Nilmar, número 9